Falando de moda na Louvre e hoje a gente traz mais sugestões da campanha do dia dos namorados Louvre para eles e para elas e hoje vem aí mais algumas sugestões Claro né, porque a campanha do dia dos namorados continua e afinal de contas os namorados merecem Ele presenteia a ela e ela presenteia a ele, então temos muitas sugestões E ainda por cima Lelinha tem um sorteio de um jantar num lugar super legal aqui em Ribeirão Olha só, se você quer participar do sorteio, entre no Instagram da Louvre Lá tem mais informações sobre como ele acontece, o dia que ele acontece Mas a gente já adianta que nas compras feitas aqui na Louvre para o dia dos namorados Você vai preencher um cupom, esse cupom você coloca na urna aqui na Louvre E você participa do sorteio, do jantar do dia dos namorados porque é uma data para ser comemorada Claro, com certeza, então isso aí está valendo até dia 12 de junho Agora vem aí as sugestões de presentes para eles Tem mais, toda a linha masculina com 50% de desconto Exatamente, a linha masculina toda com 50% de desconto Olha Lelinha, tem o que você quiser presentear, o seu namorado, seu marido, seu amor, seu amigo, quem você quiser Tem camisa, calça, polo, camiseta, bermuda, o que você quiser para presentear, 50% de desconto Vamos lá, eu vi aqui, as meninas separaram calça jeans, gente, achei o máximo, a calça jeans entra na promoção Exatamente, Lelinha, entra sim Olha essa calça, gente, que linda, olha essa etiqueta fórum maravilhosa Mamis, dá uma olhada aqui no preço para a gente que a gente quer saber de quanto por quanto Olha, essa calça, a matéria-prima, muito legal, macia, gostosa, ela custava 438, então ela vem para 216, que você pode dividir em até 10 vezes Olha isso, meninas, e tem mais para quem quer um jeans lavado, mais clarinho Olha essa outra que linda, calça maravilhosa e o preço dessa? Essa aqui custava 398 e a metade é 197 Imagina, Lelinha, vários modelos, porque para os homens também as calças jeans tem muitas modelagens Toda a numeração, muitas lavagens, para você dividir em até 10 vezes, 50% em 10 vezes Olha isso, gente, olha que calça linda, vou virar aqui para vocês verem Vai deixar o seu namorado mais gato ainda Agora olha para compor, eu vou pegar aqui essa blusa, essa malha, olha essa malha, que linda Eu amo esse verde, eu acho ele chique, eu acho ele elegante, é um olivo assim E o preço dela, vamos lá? Olha, essa aqui, por exemplo, é uma tricô modal, é uma linha super legal, né, Lelinha? Ela custava 399 e a metade é 198 Nós estamos mostrando a verde, mas tem muitas cores, toda a numeração Olha isso, gente, para presentear Sabe uma coisa que fica bem legal, os meninos, assim, os jovens adoram, eu acho super bacana Eles colocam blusa de frio com bermuda Olha a bermuda de moletom, gente Olha que legal, gente, para os meninos, super bacana também Tudo com 50% de desconto Sabe o que eu achei legal? Tem muitas peças que servem para os meninos e para as meninas Se tiver menina que gostou, essa bermuda fica super legal Você faz aqui uma amarração, ó Fica bonita, bacana E olha o moletom feminino da Fórum Que eu acho que fica bem bacana Olha, dá para compor um look muito bacana Muito bacana A bermuda sendo moletom é super confortável Então todos os homens adoram O moletom é diferenciado, tem uma golinha diferente Então você compõe para ele e para ela E aí você, nesta campanha da Louvre para o Dia dos Namorados Que vai até dia 12 de junho Você comprando, você concorre ao jantar No restaurante muito legal aqui em Ribeirão Preto É isso aí, tem mais sugestão Olha só, olha esse vestido jeans, gente Olha que lindo esse vestido Eu adoro jeans E no vestido quer dizer, uma peça pronta Uma excelente dica É, um vestido jeans, um jeans da sacada, molinha Uma mulher que não gosta de receber, né Lelinha É um presente realmente muito legal Isso tudo é a campanha do Dia dos Namorados na Louvre Que vai até dia 12 de junho Você presenteia a ele, você presenteia a ela E ainda concorre a um jantar no Dia dos Namorados Tudo isso é aqui na Louvre, em Ribeirão Preto Na rua João Penteado, esquina com a São José In In Obrigado.